Oi, people! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas que aconteceram comigo na época da escola e fazer um guia completo pra vocês voltarem as aulas com tudo, tá? Então já deixa o seu like aí que eu vou mostrar aqui dicas de beleza, comportamento, estudo, looks, maquiagem tudo que vocês possam imaginar, eu vou contar pra vocês, tá? Tem aqueles dias que a gente acorda o cão, eu particularmente acordo sempre feia, sou assim todos os dias Eu não estudo de manhã, mas eu sei que muitos de vocês estudam Então confere aí essa dica pra tirar aquela cara de sono, de cansaço e botar uma cara assim Acordei linda, sou linda, sou diva, vou pra aula, bonita Lave seu rosto com uma água gelada pra tirar a cara de preguiça E fechar os poros, passe um pouco de corretivo nas olheiras E também nas espinhas pra cobrir todas as imperfeições E use um BB Cream ou um CC Cream que já é completão e tem uma cobertura mais leve Um pouquinho de pó e você pode também substituir o pó por aquele pó translúcido que não adiciona cor E só deixo a pele mais matificada Eu passei antes com o Vex pra ficar um pouco melhor o resultado E depois bastante máscara para cílios Se você quiser um efeito mais leve, use menos quantidade de máscara E parece que você acordou linda, chique, leve e rica Para as mais ousadas, coloque sem medo aquele batom colorido A minha faculdade permite Mas se a sua escola não, use algo um pouco mais fraquinho ou nude Acordou tarde com cabelo ruim? Calma, que eu vou te ensinar alguns penteados fáceis e rápidos para os dias de Bad Hat Day E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 No dia normal, se mistura com tudo. É roupa eclésica, é roupa de hippie, é roupa rouqueira. Não importa. Eu vou de qualquer jeito. No calor, sempre é bom usar um short e uma camiseta um pouquinho mais leve. Na apresentação de trabalho, eu uso uma roupa um pouquinho mais formal. E no dia de chuva, roupa de frio. E se na sua escola só é permitido uniforme, você quer usar um pouco, ficar diferentona, vale a pena investir nos acessórios, seja em brinco, pulseira, uma mochila colorida ou um tênis diferente. Depende muito da escola, né? Às vezes a escola não permite um tênis colorido, só permite tênis branco ou preto. Mas enfim, se a sua escola só permite uniforme e você quer ficar diferente, use acessórios de cabelo colorido e daí você vai destacar um pouco mais. Então eu só vou dar umas dicas aqui, responder algumas perguntas que eram muito recorrentes na minha época de escola e eu acho que devem ser ainda hoje em dia. Sou novata e tímida, o que fazer? Isso é uma coisa que acontece muito entre as meninas, elas serem não só novatas, mas também tímidas. E uma coisa que eu sempre aconselho e sempre vou aconselhar pra qualquer pessoa é não ter medo de conversar, não ter medo de fazer amizade nova, de ir atrás das pessoas, puxar assuntos. Se você ficar isolada, quanto mais isolada você ficar, mais difícil vai ser de você se enturmar. Então sempre, sei lá, faça uma piada, tente se enturmar ou falar com alguém que você achar parecido. Na faculdade, no meu primeiro dia de aula, eu tava muito nervosa porque eu tava com medo de não fazer amizade. E no começo eu me juntei com o pessoal e depois eu fui conhecendo as outras pessoas. E hoje em dia eu falo com todo mundo, normal, não tenho nada contra ninguém, ainda bem. Mas eu sempre ando com meus amigos que sempre estão meio que um grupinho. A gente é muito parecido, então a gente ficou um pouco mais grudado. Então o que você vai fazer? Enxanime, se enturme, que depois você vai ver que vai ser bem melhor. O crush é na minha sala, como agir? Essa é uma coisa muito difícil, porque quando a gente tem um crush, esse crush é da sala, é complicado. Porque às vezes a gente perde o foco da aula e fica olhando pro gato, fica olhando pro menino, perde o foco do estudo. Então é muito importante você saber dividir isso com as suas aulas. Por exemplo, não fique olhando o tempo todo pro menino enquanto a professora tá falando alguma coisa. Porque você vai se extrair, vai acabar se dando mal na sua prova ou na avaliação qualquer que você for fazer. Então, tente esquecer um pouco isso. Eu sei que é complicado porque a pessoa tá na sala, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? A pessoa tá na minha sala. Vem cá, eu quero te beijar. Se controle, calma. Aquece esse pacho. Antes de você resolver esse assunto de crush, primeiro foque nos seus estudos. Então, quando você estiver focado nos estudos, aí depois num intervalo, ou sei lá, você tente conversar com ele ou tente tentar pegar ele, né? Bora ver se sim. O que fazer com as matérias que eu não vou bem? Gente, a solução pra todos os problemas é estudar. Na época da minha escola, quando eu fazia terceirão, eu tinha cinco professores de matemática diferentes, quatro de química, quatro de biologia, três de história. Eram três? Eram três de história. Era tipo muito professor pra uma só matéria. E daí complicava muito, porque tinha toda aquela pressão de Enem, de vestibular, o que eu vou fazer quando eu crescer, então é bem complicado. Foque sempre nas principais, nas mais importantes. Eu, por exemplo, sou péssima em matemática e eu não gostava de matemática, eu só passava pescando. Isso é um exemplo bom? Não, não é. Então, se você não gosta de uma matéria, comece pela matéria que você mais gosta. Por exemplo, se você vai estudar matemática e gramática no mesmo dia e você gosta mais de gramática do que de matemática, comece com a que você mais gosta. E daí você já vai estudar com aquele gostinho de uhuuu. E depois pula pra parte mais chata, que daí você já vai estar um pouco mais empolgado pra estudar. E pode ser que você consiga se desenrolar bem. Não importa se você estuda na escola ou na faculdade, você estuda, né, claro. Então não esqueça jamais que o estudo é primordial nessas aulas. E muito importante pra sua vida, é ele que vai te levar pro resto da sua vida, esse estudo. Então não pense em só, ah, eu vou voltar a aula com tudo pra arrasar, pra pegar várias pessoas, pra fazer várias amizades e chegar linda. Pense nisso também, né, claro, se você quer. Mas não se esqueça de que você tem que chegar com tudo pra estudar e tirar notas boas e passar de ano e passar no vestibular ou se formar na faculdade. Então se organize, anote tudo na sua agenda ou no seu caderno, revise a matéria quando você chegar em casa, leia bastante sobre o assunto. E é sempre bom ficar revisando, revisando e fazendo resumo do resumo, porque quando chegar na hora da véspera da prova, você já vai ter uma noção daquilo e vai ler o seu resumo e vai ler o que você escreveu e vai ficar bem mais fácil. Não estudem na cama, eu sempre estudo na cama, mas eu sempre acabo dormindo. Isso é horrível. Aproveite a internet pra ver vídeo ou aulas no YouTube, pra pesquisar, e a internet tá aí pra isso, não é só pra mexer em rede social e olhar pornografia. É pra estudar tu mesmo também, tá? Pense nisso. E ainda não começou as aulas e você quer relaxar um pouco, eu vou te indicar aqui agora alguns filmes que passam na escola que você pode dar uma risada ou outra e tentar, sei lá, pegar a parte boa do filme e só ficar mais tranquila. De filmes tem The Duff, Meninas Malvadas, Quem Não Cola Não Sai Da Escola, A Melhor Festa Do Ano, Confissões de Adolescente, Garota Mimada, 17 Outra Vez, Dormindo Fora de Casa, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, Anjos da Lei, e entre outros de diversos filmes que vocês podem pesquisar na internet. Quer saber mais desses filmes? Eu vou deixar um post que eu fiz no blog, no link na descrição, pra você conhecer um pouquinho mais da história de cada um. Então, gente, esse foi o vídeo... Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu não sou expert em nada, tá? Eu só queria repassar algumas dicas de coisas que aconteceram na minha escola e que eu acho que provavelmente vão acontecer antes de vocês, na época de vocês, nas aulas, ou na faculdade, ou na escola mesmo, enfim. Se você gostou, clique em gostei que vai me ajudar muito, 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 muito esse vídeo. Esse vídeo deu bastante trabalho e eu gostei muito de gravar ele. Se inscreva no canal se você tá vendo meu rosto pela primeira vez, tem diversos conteúdos aleatórios aqui no canal. Se alguém me pergunta sempre qual é o tema do meu canal, eu falo que é um conteúdo aleatório, porque tem de tudo um pouco. Enfim, minhas redes sociais vão estar aqui na tela se você quiser me conferir e me ver além do canal. Eu sempre tô no Instagram e principalmente no Snapchat, sempre tô gravando bastidor de vídeo, sempre tô gravando tudo. Minha voz tá uma merda, né? Ela fica tipo assim, puberdade de adolescente. Porque ela fica grossa, fica fina, aí coça, tem que tossir. Merda. Enfim, é isso. Big beijo, obrigado por assistirem até aqui e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus